Este já foi mais renido É por causa de ser uma kill lenta Porque eu não sou de matar rápida Não sei Marquinhos Já é muito tarde de ir ao outro jogo Vais-te vê-lo Ai eu dei isso mal Onde é que está aqui? Onde é que se apanhou o cartão dali? Ok Sim, eu loguei na entrada Sim O dazer aqui O dazer aqui O dazer aqui Mr. Nicky com o dazer E o want to move O Casio O dazer O Casio está aqui O move está com o abo O dazer aqui é o move Deixa eu ver se está aqui alguma coisa Ok Estão os três aqui Não, não seria da sorte o dazer O dazer O abo está com o move O abo com o move O nicky com o dazer O abo com o move O nicky com o dazer Estão faltou o Casio O que é o brilho? O que é o tazer? Que onda O que é o Roi? Que onda? Esta missão que é estúpida Foda-se Pois é mano, é muito tempo aqui É muito e não depende de ti o que fazer estás a ver é tipo... Põe não, põe não é na sorte É só sorte Mas é com uma impressora Depende Não acho que seja com uma impressora Não dá para matar Jamie, está aqui o aerogênio Foda-se mal Se quiseres eu saio Eu vou sair O que? Foda-se mano, era para isto Bravo Casio, Nicky Casio, Nicky Casio, Nicky, Blender Foda-se Nicky, eu vou sair daqui Foda-se, estás mesmo com as armas Nigga, não saias Puta que pariu Oh mano, foda-se, isso é estúpido Doce Lazy Está tudo feito. Ali me falta uma puta de ruleta ainda. Oi. O que é que passou para aqui? Chave, é o quarto... Ui, olha Há um homicídio aqui Ahhhh, tava à frente da cantina, meu Foda-se, eu parei de vigiar as pessoas Vou acusar o Deyser porque ele acusou o Nicky, só isso Já votei Eu não vi nada Não me vou defender sequer Mas o Deyser estava comigo Sim, não me vou defender sequer Mas o Deyser estava comigo, bro Só estou a justificar o meu voto, ok? Primeiramente eu não acusei o Nicky disso Só que o Nicky parecia que andava perdido com as tasks Foi o que eu disse Sim, concordo Nunca disse que tinha sido o Nicky Olha, mas falta 20%, malta Nós fazemos isso nada rápido Eu tenho a justaça E faltam duas Falta uma Sanders e as roupas Pronto, então se te falta... Então pronto Então pronto Eu acho que sei quem foi E eu vou ter dois votos Eu vou ter dois votos Tomem atenção Se neste caso for o do move Eu acho que o próximo... Faltava eu Querem ver? Ui, votaram no caso e no Jamie What? Eu votei no Deyser Eu votei no Deyser Que faze o da Sand? O que faze o da Sand... O da Sand... Como é que se faz a das cenas? What the fuck? What? Eu vou morrer, já ia dizer Eu vou morrer Vai por aqui 20% As duas taques dele dava os 100% Alguém está a mentir O que? O matemático do caralho Então Até eu tenho 7 missões Faço 70% eu Então se nós todos estamos a dizer que já temos todos feito Oh irmão A mim não falta nada Ele está a dizer que estava 80% Sim Eu fazia as duas, dava 100% Não, eu estou-te a dizer que nós todos dissemos que tínhamos feito Tu disseste que tinhas duas Então, tu tinhas feito as duas Eu não sabia Não sabia Não foi, eu já tinha deixado de jogar do ducto quando eles ainda jogavam este mapa Olha Olha Está cá em baixo Era Merda, era eu caralho O quê? Eu tinha feito tudo Malta, vocês estiveram muito tempo juntos Malta, vocês estiveram muito tempo juntos Muito tempo juntos Lá em cima, fuderam Pois é mano, é que este mapa é fudido Eu há bocado para eles os matar Mano, foi por fora Eu não sei como é que eles confiaram, juro por tudo mano Minha Viva Mind Obrigado.